. 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 Então, e a clientela este ano está rendida ou está mais exigente dos outros anos? Não está rendida, felizmente, e ainda agora acabei de ter uma boa notícia, para todos nós, como é evidente, não só para mim, mas para toda a gente que trabalha aqui, que foi considerado o melhor catering do Tour, pelos jogadores e para algumas pessoas ligadas aqui ao meio da organização. Estão todos resignados e realmente consideram os próprios jogadores, as mulheres dos jogadores, vieram-me agradecer e realmente foi uma semana fantástica para eles. Isso é magnífico, normalmente. . 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 Para toda a gente que está envolvida, não só para mim, eu sou um complemento disto tudo, é evidente, é importante, nós sabemos, mas também o jornalismo também é importante, os jornalistas são importantes, o homem que corta a rélda é importante, tudo, 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 o queda é importante, portanto, isto é um prémio para todos nós, eu acho que isso vale tudo, não é? E isso é tão magnífico quando nós sabemos que nestas organizações onde há atletas de alta competição, há sempre aquelas primas donas que querem sobressaír e que põem problemas públicos e tal, e pelos vistos não é isso que acontece. Nada, zero, pelo contrário, até tive casos de jogadores que me pediam pratos do dia anterior, foi o caso do Jiménez, foi o caso do Anson, houve ali 3 ou 4 jogadores que gostaram tanto daquilo que me pediam novamente os espanhóis, a armada espanhola, como eu lhes chamo, como nós lhes chamamos, por exemplo, no dia a seguir, o bacalhau, que eu tive o bacalhau a brazo, uns dias tive aqui o bacalhau a brazo, no dia a seguir vieram-me pedir-se por acaso, não tinha mais um bocadinho e tal, se podia ajudar, que era para coisa, para comerem um bocadinho, e pá, ficaram todos encantados. São estas pequenas, estes brindes que nós lhes damos, que isto fica marcado para eles, eu tenho o caso agora ali dos franceses, que também vieram-me agradecer e pronto, e consideraram realmente o catering que era fabuloso e que era o melhor e não sei o quê, e depois vieram-me encomendar que é que este chocolate agora no fim, portanto, eles que são um top lá e dizem que em França não há disto, dizem que em França, por exemplo, não tem nada disto, quer dizer, nos torneios deles, nada destas coisas acontecem. Nem devem ter o Dom Rodrigo. Não, também não, também não, também não, são, 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 e os queijinhos de amêndoa, essas coisas todas, portanto, eu tentei também transpor um bocado a nossa gastronomia, desde o norte ao sul do país, todos os dias tentar pôr qualquer coisa diferente, e eles também poderem apreciar e saberem o que é que nós temos, e isso também é importante, não é? O dia do chefe começa a que horas? O dia do chefe começa às quatro e meia da manhã, todos os dias, e, portanto, começamos logo a cozer o pão, a fazer, a preparar os pequenos almoços, porque às seis da manhã já estamos a abrir a porta para os pequenos almoços, para os primeiros que chegam, embora seja de noite, mas eles vêm logo e querem ter aquela preparação deles inicial de manhã, por causa da parte física, de aquecer, essas coisas todas, e depois vem o almoço e depois ainda vem o lanche, portanto, isto, e depois, e depois nós ficamos, não é? E eles vão ser embora, nós ficamos a preparar as coisas para o dia seguinte, e saímos daqui, essencialmente, entre as nove e meia, dez da noite, normalmente, houve um dia que saímos às onze, foi um dia mais complicado, foi um dia do Proano, foi um dia mais complicado, mas pronto, normalmente foi entre as nove da noite, começar às quatro da manhã e acabar às nove da noite. Há muitas perfeições por dia? Ui, isso ainda não está completamente, sim, uma ideia foi cerca de seiscentas por dia, aqui, nestes espaços, pois há mais, há mais sítios, no total seria cerca de dois mil, à volta disso, entre mil e quinhentas, para mais e não para menos. É uma semana muito cansativa para vocês, claro. É cansativa, mas é uma semana em que nós já estamos preparados, fundamentalmente, um ano inteiro, ao fim e ao cabo, há uma ansiedade, mesmo no meu pessoal, há uma ansiedade para chegar a este dia, não é? E nota-se na cara deles o querer começar esta semana, que para eles é... E o querer fazer, não é? E o querer fazer, exatamente. Estimulante. É. E golfe? Você acaba por não ver, repado nenhum golfe? Não, zero completamente. De vez em quando ali na tenda do 18, daqui a pouco tem que ir para lá, é o chegar e pouco mais, e não passa disso. E gosta, você gosta muito? Adoro, adoro jogar, também. Para segunda-feira, é para ganhar. Não tem que enganar. Tem que ser. Estivemos com o chefe, Bernardo Sousa Coutinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.